Na cultura piauiense, a tradição do repente e do cordel são características marcantes de uma geração de violeiros. Anualmente, o festival que já está na sua 49ª edição, movimenta o cenário local da cidade. Quem tem mais detalhes sobre este evento, mais do que especial, que valoriza a nossa cultura, é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Boa sexta-feira. Maneira boa mesmo de terminar a semana, não é? Oi, Bia. Boa noite para você. Excelente final de semana para o pessoal de casa. Exatamente uma excelente forma de começar aqui a sexta-feira neste evento que reúne 50 duplas de repentistas no festival que acontece no Teatro Arena, bem no coração aqui da Praça da Bandeira. São dois dias de evento, começando nesta sexta-feira. bastante gente vindo prestigiar esse evento que reúne aí violeiros do norte e nordeste do país. Olha, aqui ao meu lado esquerdo, eu tenho a honra de conversar com o Pedro Mendes, da comissão organizadora. Ele, que já está há 49 anos organizando esse evento, mais uma edição entregue. Seu Pedro, que honra, que evento bacana, que evento bonito. Como é que o senhor se sente na 49ª edição? São muitos anos já. Olha, eu me sinto bastante feliz, porque quando nós conseguimos reunir o Nordeste inteiro para realizarmos o primeiro festival de violeiros do norte e nordeste, foi o espanto da imprensa. Ninguém acreditava, especialmente os estados mais desenvolvidos, com um potencial de cordel já bastante avançado, porque, basicamente, não quiseram acreditar. Mas a firmeza e a vitória dos festivais que foram se sucedendo, conseguiu conquistar e atrair as atenções do mundo inteiro. E aqui já estiveram violeiros representando não só os estados brasileiros, mas também países do exterior. São vários deles que estiveram aqui com suas equipes, com suas caravanas de violeiros, muitos famosos, não só na nossa região, mas fora dela. De modo que hoje o Piauí continua, não estamos na presidência, mas tem o professor João Ames, que é um talento na arte do cordel, ele está organizando esse festival, nós fizemos até o anterior. Vamos repousar uns três anos para, se que Deus permitir, voltarmos a novamente tanger esse barco para frente. E é uma cultura fantástica, é o improviso. Olha, fazer poesia não é fácil, mas fazer poesia sentado numa cadeira, condicionado na sua direita, entendeu? E o pensamento livre para dizer o que quer, é uma coisa. E o assunto, a viola é companheira, a viola é companheira, a viola é companheira. Cadê os aplausos para os nossos senadores? A grandeza dos acontecimentos que são realizados. Como os festivais do Piauí, que sempre foram os maiores do Brasil, não é tarefa tão fácil. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a participação da plateia que está aí, enorme, grande, que você está vendo, e o Piauí continua liderando essa cultura de cordel, que é uma cultura autêntica, realista, porque ela é feita na hora, como todos podem assistir, podem ver e podem participar, assim se desejarem no futuro festivão. A gente é que agradece, seu Pedro, muito obrigada, vida longa ao projeto, viu? E aqui eu faço um convite para o pessoal de casa, aos 93 anos, seu Pedro, continua trazendo cultura aqui para a nossa capital Terezinha, o evento acontece até amanhã. Vamos deixar o convite então, seu Pedro, o pessoal de casa? Sim, nós queremos convidar, não só o Piauí, mas o Brasil inteiro e até países do exterior, que acompanham essa manifestação todos os anos no Teatro de Arena, para mostrar a grandeza, a beleza e o talento dos nossos violinos. Estamos começando com a equipe mais fraca, que são aqueles que vivem na região Nordeste, mas tem aí os maiores talentos do repete, como o Ivanildo Vila Nova, que já está conosco aqui no Teatro de Arena. Você vai ter oportunidade de sentir, de ouvir, de participar dessa grandeza, o que é fazer, de repente, o de improviso, atendendo toda a exigência da médica e da casa. Perfeito. Então, está aí o convite para você de casa, 49ª edição do Festival de Violeiros, aqui no Teatro Arena, na Praça da Bandeira. Volto com você, Vistor de Pia. Uma pergunta para você, eu queria saber de você, porque a gente acabou de presenciar um encontro de gerações diferentes. O que você sentiu estando neste evento de repentistas e de cordelistas? Porque imagino que foi uma experiência diferente. Bia, o nosso entrevistado já é um senhor de 93 anos e ele precisou voltar ali para o local que ele estava, mas imagino que seja um prestígio muito grande para ele, aos 93 anos, estar realizando essa quadragésima no Unedição, Bia. Natália, eu queria saber de você mesmo, qual o seu sentimento, sendo tão jovem e acompanhando esse evento que reúne gerações que estão bem mais à frente em relação à idade. Acho que a Natália não está entendendo. Ah, nossa, Bia, para mim... Ah, Bia, agora eu compreendi a sua pergunta. Olha, para mim é sempre muito bacana poder beber dessa fonte, né? Eu imagino que meus avós gostariam muito de um evento como esse. É parte da cultura do Nordeste, parte da cultura dos nossos ancestrais. Para mim, assistir repentistas, talentos, improvisos que são feitos na hora, é realmente um privilégio. A gente da nova geração tem que saudar muito a essas pessoas que mostram talento na raça, né, Bia? Maravilha de resposta, Natália. Fiquei altamente contemplada, eu pergunto isso, porque eu tive a oportunidade, ainda mais jovem, de presenciar esse encontro, essa discussão. Eu fiz uma longa pesquisa sobre a cultura do Cordel no Piauí e eu ouvi histórias encantadoras. Então a gente precisa realmente ter a oportunidade de participar de eventos assim, inclusive gerações mais novas, até para a gente manter essa cultura viva. Natália, curte esse evento, aproveita mais um pouquinho, depois me traz suas impressões.